Fala pessoal, boa tarde, Alexandre aqui, 14h10, dia 11 de novembro, estamos chegando próximo do interminável segundo semestre de 2021, mas a gente torce para ele acabar logo para que a gente consiga acreditar em algum retorno que seja próximo da normalidade. Então vamos continuar os nossos estudos, né? Na aula passada a gente conseguiu escrever as equações diferenciais das geodésicas em coordenadas locais, envolvendo os símbolos de Christophel de uma dada parametrização, e mostramos que essas curvas eram pontos críticos do funcional energia, né? E aí com observações no final, a gente observou que são pontos críticos, mas a gente não pode garantir que esses pontos sejam, essas curvas, sejam pontos de máximo ou mínimo desse funcional, se quer globais, né? Porque, por exemplo, se você pega uma geodésica, se a sua superfície admite uma geodésica fechada, é claro que a energia dessa geodésica vai ser uma quantidade positiva, tá certo? E no final das contas, tem uma outra curva que é a curva constante, que vai ter constante igual àquele ponto, que é, vamos dizer, o pé do laço que a gente está olhando, e a energia desse ponto vai ser, dessa curva constante, obviamente nula, né? Então você sempre consegue, se você permite olhar para curvas que não sejam regulares, você consegue achar curvas que não são necessariamente geodésicas, que não vão ser necessariamente pontos críticos, extremantes globais do funcional energia, né? A outra situação que tem, por exemplo, no caso da esfera, se você pega... Ah, tá bom, eu faço questão de ter curvas regulares, você pode pegar dois pontos na esfera, e aí o que a gente tem é que você vai ter dois arcos geodésicos ligando esses dois pontos, né? Se eles não estiverem, não forem antípodas, por exemplo, você vai ter duas curvas que ligam esses pontos que são geodésicas, né? Pensa no grande círculo que contém esses dois pontos e a origem. O grande círculo que é a interseção da esfera com o plano que contém esses dois pontos e o centro da esfera, você vai ter dois arcos de circunferência ali, ambos são geodésicas e, obviamente, o arco menor vai ter uma energia menor do que o segundo, né? Porque é o mesmo integrando num domínio menor, por exemplo, tá bom? Então, tem essa situação... essas coisas para serem consideradas e aí, nesse sentido, justamente com esse caso da esfera, você começa a estudar pontos conjugados, campos de Jacobi, são coisas que vão aparecer naturalmente no estudo de quem prosseguir um pouquinho na geometria diferencial e, certamente, vai ver esse tipo de coisa se fizer o curso de pós-graduação no semestre que vem, que é o Geometria Riemanniana, que vai dar é o Claudio Gorodes, que eu recomendo fortemente para as pessoas interessadas em geometria fazerem esse curso, né? Então, vai ser muito bom para todos vocês. No fim da... então, eu terminei rapidamente comentando uma correria, né? No final da aula ali, eu estava em cima da hora, eu precisava terminar. Então, a gente tem essa desigualdade, né? O funcional comprimento no intervalo AB vai ser sempre menor ou igual que a raiz quadrada do... da seguinte quantidade, né? Você pega uma curva alfa, é duas vezes o indicador da curva, o tamanho do intervalo e o funcional energia dessa curva, né? Então, vou arrumar isso aqui. Tá bom? E aí, o que a gente tem, né? Aqui, a igualdade vale... a gente mostrou isso, né? A igualdade vale se e só se a curva tem comprimento constante e o que a gente mostrou é que as geodésicas têm comprimento constante, né? Então, essa igualdade vai valer, no caso de alfa ser uma geodésica e aí, o que a gente tem é que se você tem um ponto crítico se a geodésica é um ponto crítico do funcional energia ela também vai ser um ponto crítico do funcional comprimento. Portanto, a gente mostra que as geodésicas são também pontos críticos do funcional comprimento e no caso de superfícies de tipo espaço você consegue mostrar que as geodésicas têm essa propriedade de serem minimizantes locais, né? Mostra que a segunda derivada, por exemplo é positiva do funcional energia ou do funcional comprimento. Tá bom? Então, com isso, depois a gente tinha feito rapidamente algum exemplo de tentar determinar as geodésicas de superfícies de revolução foi uma correria no fim da aula não sei se todo mundo acompanhou Podemos... vocês gostariam de repassar isso ou podemos avançar? Professor, eu prefiro que repassasse Então, vamos ver... vamos ver novamente, tá? Acho que é... que é bom Ficou bem... Aí, cinco minutos eu... Escrevi um monte de coisa rápido e tudo amontoado Melhor a gente deixar isso limpinho, né? Então, vamos pegar uma parametrização para superfície de revolução, né? Então, vamos pegar isso como um exemplo vamos considerar sigma não vou usar alfa para curva aqui porque a alfa vai ser a nossa geodésica, né? Então, pega sigma uma curva no espaço que, na verdade, tem a sua imagem contida no plano x, z tá? Então, uma curva regular injetora e... vamos supor que ela está contida no plano x, z, né? sigma de u eu vou escrever como f de u zero g de u, tá? Podemos supor que essa essa curva está parametrizada por comprimento de arco se ela não for não de tipo luz, tá? Uma regular injetora e... não luz, tá bom? Eu posso supor, então, que ela tem velocidade unitária, né? sigma linha é... mais ou menos um, né? Se ela for tipo espaço ou tipo tempo o produto interno sigma linha com sigma linha e a gente olha para a parametrização de rotação ou revolução em torno do eixo z dessa superfície dessa curva obtendo a seguinte expressão, né? Fica f u o seno v f de u seno de v e g de u tá bom? Os parâmetros no aberto do r2 natural aqui, né? e cartesiano intervalo aberto 0,2π isso omite uma das curvas v igual a constante precisamente a curva v igual a zero, né? Mas é uma parametrização local, não tem problema se quiser cobrir essa curva omitida translada o parâmetro v para outro intervalo e aí você omite outro meridiano e com essas duas você cobre a superfície inteira tudo bem? Deixa eu criar uma luz aqui como só choveu o tempo ficou bem fechado, né? Então tá bom a gente faz as contas né? Uma opção para determinar as geodésicas é para determinar as geodésicas certamente você precisa dos símbolos de Cristófão e um jeito natural de fazer isso é fazer todas as contas né? calcular as segundas derivadas escrever as segundas derivadas na base canônica na base canônica não, desculpa na base vamos chamar base canônica do espaço tangente né? xv, xv e o completamento para uma base da R3 você tem os símbolos de Cristófão e vai obter as equações resolver uma outra maneira de obter os símbolos de Cristófão é justamente usar o fato de que a equação das geodésicas é dada as geodésicas são soluções do problema variacional e portanto eu consigo escrever o funcional energia para a geodésica olhar para o lagrangiano e a partir disso recuperar os símbolos de Cristófão de uma maneira bem e às vezes mais simples né? então vamos tentar escrever isso e a gente rapidamente pesca da expressão do lagrangiano quem são os símbolos de Cristófão tá? então vamos lá quem que é se você pega uma curva alfa definida num certo intervalo e linha e tem a sua imagem na parametrização né? na superfície em particular contida nessa parametrização então x de i cartesiano intervalo zero dois pi eu vou poder escrever essa alfa como sendo alfa de t é x de ut vt e qual que é o espírito da coisa? a gente vai ter equações diferenciais para as coordenadas locais dessa curva alfa a fim de determinar geodésico então quem que fica o funcional energia dessa curva nesse exemplo né? então a energia vai ser da curva alfa é a integral sobre seu domínio de metade do comprimento alfa linha por alfa linha certo? e aí quem que é o alfa linha? bom você deriva isso aqui com a regra da cadeia né? e quando toma o produto interno vão aparecer os coeficientes da primeira fórmula fundamental da x né? você vai ter u linha ao quadrado vezes x u por x u que é o g um um ou exão u linha v linha u f um x u por x v mais v linha quadrado a g que é o x v por x v né? então o que vai acontecer? esse cara aqui na hora que a gente faz a conta isso vai dar o tipo causal da curva lembra vamos supor que ela está ppca tá bom? essa curva sigma unitária velocidade unitária então a gente vai ter y sigma o tipo causal da curva u linha de t ao quadrado mais f função f calculada em u de t vezes isso aqui é o quadrado vezes v linha de t também é o quadrado tá bom? ou seja só lembrar de quem era os coeficientes da primeira forma fundamental de uma superfície de revolução o e é exatamente o tipo causal da curva o f era sempre zero e o g era o f ao quadrado bom se deriva isso aqui em v fica transparente que vai aparecer um f ao quadrado ali tá bom? aí quem são as equações de Euler-Lagrange desse cara né? então a gente vai ter o del l del u tudo isso calculado no ponto t u de t v de t u linha de t v linha de t tá bom? o del l del u menos d d t do del l del u linha essa é a primeira equação de Euler-Lagrange isso vai dar pra gente o que? se você derivar essa expressão em u não tem nada né? não tem nada que dependa bom tem aqui o f u então vai aparecer esse cara então derivando em relação ao tem esse termo e depois derivando em relação a t eu vou ter o Epsilon sigma com u duas linhas esse cara depois a gente pode jogar fora se quiser ou passar pra outro termo e a equação que a gente vai ter vai ficar Epsilon vou passar esse cara dividindo vai é igual a zero né? então vai ficar u duas linhas de t menos Epsilon sigma f de u de t escreve isso por esse termo f de u de t vezes f linha de u de t vezes v linha de t ao quadrado tudo isso dando no zero ficou apertadinho desculpa mas é isso né? você deriva esse lagrangiano em relação variável u e aí quando você derivar isso aqui em relação ao u é aqui que aparece né? você vai ter f linha 2 f linha f tá bom? e aí eu tô jogando esse 2 fora porque tinha um meio aqui na frente né? e aí o u linha quando eu derivar ele vai em relação ao u linha vai aparecer um 2 u linha aqui também então tem esse 2 que tomba a derivada de u linha e quando eu derivo em relação ao u tem o 2 que tomba desse f ao quadrado esse 2 vai embora a equação fica essa e quando você deriva no outro parâmetro né? no v a equação de o lagrange é essa aqui ddt del l del v linha igual a 0 e aí derivando em v linha isso vai ficar v v 2 linhas de t mais 2 vezes f' de u de t sobre f de u de t u' v' tá bom? então a gente por conta do teorema da aula anterior a gente sabe que uma geodésica é um ponto crítico e portanto vai satisfazer as funções de Euler e Lagrange e isso aqui é a equação diferencial portanto vai u linha u e v vão ser funções que satisfazem as equações de Euler e Lagrange e também das geodésicas porque a gente viu que os pontos críticos do funcional de energia são exatamente as geodésicas da superfície então uma vez que a gente tem essas equações e a gente sabe a cara da equação das geodésicas eu consigo recuperar os símbolos de de Cristófio da superfície o que vai acontecer? a gente não tem mais a equação aqui mas é pra lembrar de cabeça você tem u' mais aí você vai ter o símbolo de Cristófio com índice embaixo ij e o superior 1 estou falando da primeiro parâmetro u então u' mais aí o símbolo de Cristófio vai ficar gama 1 ij é que eu vou ter o ponto i o ponto j né então essa aqui seria oi desculpa interromper mas eu não entendi muito bem como é que as derivadas da equação de Euler e Lagrange resultaram nas expressões que você achou eu não entendi como é que o u' o u' você tem uma derivada em t né tá bom então vamos lá quando você vê tá então tem uma derivada em t ele vai aparecer esse u' aqui você vai ter um 2 u' u' o 2' vezes a derivada em t que é 1 né então tá bom quando você deriva esse cara aqui ó vamos pegar esse termo ele morre nessa derivada no del l e del u nada de bom o que depende só de u é esse cara aqui né então vamos fazer essa conta vai para a primeira segunda é análoga né então esse cara aqui é o nosso funcional bom tem o meio na frente mas vou igualar a 0 não vamos sofrer com isso né com quem é del l e del u o que depende de u aqui esse cara depende de u' morreu esse cara aqui tem um fator que depende de u então del l e del u vai ficar 2 vezes f de u de t vezes f' de u de t tá bom tô derivando em relação a u u é a variável que eu vou trabalhar aqui não t então esse é o primeiro cara depois menos aí eu vou pegar o del l e del u' quem que é o del l e del u' esse cara não depende de u' esse aqui depende então vou ter vou ter que derivar em t esse cara em relação a u' isso vai dar 2y sigma u' de t tá bom eu vou derivar esse cara em relação a t isso aqui o t o 2 é constante o y é constante o 2 é menos tá bom é porque nessa equação por exemplo você vai estar multiplicando por menos 1 tudo pra ficar do jeito que tava antes também é não só por menos 1 né eu vou multiplicar e dividir por 2 também né por 2 e também multiplicar por y sigma tá bom certo certo só por mais obrigado isso e a de baixo é a mesma coisa tá bom então é talvez se fosse importante chamar a atenção é quando eu escrevo o del l e del u eu tô pensando que esse cara aqui é o lagrangiano ele depende de t de u e de u' e em princípio eu tô considerando essas variáveis totalmente independentes entre si né e aí você deriva simbolicamente mesmo eu não vou esse u' ele depende de t mas quando eu tenho esse del l e del u' eu vejo isso aqui como uma função exclusiva de u' e deriva sim tá bom bom é como derivar em regra da cadeia né tá claro então aí daqui pra cá é divide por 2 e multiplica por divide por menos 2 e multiplica pode ser de uma vez divide por menos 2 y sigma tá esse número é não nulo porque a nossa curva não é de tipo então beleza a gente tem essa coisa feita e aí ah eu não sei se eu devia ter apagado tudo que eu apaguei a gente tinha a equação das geodésicas era uma coisa assim né pelo menos a primeira né o aqui era o o k quando o k é 1 é o u quando o k é 2 é o v então fica ij ui ponto o j ponto né então veja como eu tinha observado se eu estou procurando geodésicas elas são pontos críticos e aí tem toda a história da unicidade eu vou comparar essas duas equações e aí eu pesco exatamente quem são os símbolos de christophel não nulos né por exemplo aqui eu tenho v linha ao quadrado v linha ao quadrado é quando i e j são iguais ambos iguais a 2 então eu tenho de cara que o símbolo de christophel gama 1 2 2 é esse cara aqui como eu não tenho o produto u linha v linha eu tenho que o gama 1 com índices distintos aqui embaixo ambos são nulos e como eu não tenho o ponto ao quadrado esse cara também é 0 você percebe esse é o truque pra você não ter que fazer muita conta você olha pro lagrangiano e pesca os símbolos de christophel ao longo da curva que você está olhando tudo bem então com isso a gente vai ter o que dessa primeira equação o que salva eu vou ter que o gama 1 2 2 é exatamente aquele número que está ali multiplicando v linha ao quadrado y sigma f de u de t f linha de t de u de t quem mais os outros todos aqui são 0 o gama 1 1 1 é 0 o gama 1 1 2 e o gama 1 2 1 que são iguais são nulos também e na equação de baixo eu vou ter o v duas linhas então você põe aqui v duas v duas linhas desculpa e aqui você olha pro gama 2 e j e faz toda toda a análise o que salva é o termo misto então eu vou ter o gama 2 1 2 igual a esse coeficiente v linha ao quadrado não tem é tudo 0 o u linha ao quadrado não tem também é 0 a gente tem isso e que o gama 2 1 2 que é a mesma coisa que esse por simetria a gente já viu isso é exatamente f linha sobre u f linha u de t sobre f de u de t bom então pronto recuperei os símbolos de Christoph eu tenho as equações das geodésicas ali na mão o que a gente percebe rapidamente se você olhar para v igual a constante se eu pego v igual a v zero constante o que que esse par de equações vira né o duas linhas igual a zero e portanto eu vou ter que menos de condições iniciais dadas né eu vou achar essas constantes a e b que me garantem isso e portanto eu vou ter que alfa de t dada pela parametrização x minúsculo né a t mais b vírgula v zero é uma geodésica ou seja as curvas coordenadas v igual a constante sempre são geodésicas o que que são as curvas coordenadas v igual a constante se eu fizer um desenho no r3 aqui né v igual a constante nessa parametrização que a gente pôs são exatamente essas curvas que a gente chama de curvas perfil né é uma cópia da curva sigma rotacionada pelo ângulo v definido aqui pelo pelo número v zero tá bom essa aqui é o que a gente chama de vamos escrever assim vai v igual a v zero tá bom então todas todas essas curvas que por analogia com as coisas que a gente aprendeu em geografia na escola a gente vai chamar de meridianos são sempre geodésicas de superfícies de superfícies de rotação tá bom e aí o que que vai acontecer então a gente tem essas esses caras vão ser geodésicas se eu olhar pra u igual a uma constante o que que vai acontecer como é que ficam nossas equações né a segunda equação eu vou ter v duas linhas igual a zero e a primeira equação eu vou ter aquele produto então v duas linhas igual a zero quer dizer que v tem que ser linear ou afim né se bem preciso e a primeira equação vai me dizer que eu tenho a essa quantidade aqui menos epsom sigma f de u de t a vezes f linha de u de t vezes v linha dando zero bom dois segundos pra gente pensar v linha ao quadrado se v tem que ser uma função linear dizer que o v linha é zero pra todo t quer dizer que o v é constante né e aí se eu pegar u constante e v constante esquece porque aí eu vou voltar num ponto é uma curva singular não é uma geodésica né é um ponto só que mais então o que precisa acontecer é isso aqui tá me dizendo que o v não pode ser constante portanto o a é diferente de zero e a outra então mas é qualquer a que tem que ser diferente de zero não né se o a for diferente de zero eu vou ter um número aqui e aí o que vai ter que ser zero é essa quantidade né então isso aqui vai acontecer se somente se essa quantidade aqui for não nula e essa quantidade não nula quando bom y sigma é sempre diferente de zero um ou menos um a f eu não escrevi aqui mas o que que significa f ser igual a zero né f ser igual a zero em algum ponto quer dizer que a tua curva original essa curva que tá aqui que vai ser girada ela toca o eixo z e se ela toca o eixo z você pode certamente vai ter problemas de regularidade da superfície nesse ponto então é razoável a hipótese f de um maior que zero né pensa se a curva encosta no eixo z se ela cruzar o eixo z com derivada não nula o que que vai acontecer você vai ter um ponto singular ali né um bico na superfície e se ela tocar com derivada zero ainda assim na hora que você rotacionar você vai ter um ponto onde o plano tangente se degenerou né na hora que você calcular a primeira fórmula fundamental ela vai colapsar em zero e não é permitido isso né x não vai ser uma imersão nesse ponto tá bom então é razoável a gente pedir que f seja uma função estritamente positiva pra garantir a regularidade da parametrização x então se isso aqui não é zero o que que vai acontecer o f linha de o de t tem que ser zero isso quer dizer o que que eu vou ter pontos que são pontos críticos da função f né numa situação especial o que que é um ponto onde a função vale zero a f um ponto de máximo ou mínimo né então o que que a gente vai concluir que os paralelos vamos chamar essas curvas ou igual constante de paralelos por razões óbvias os paralelos de uma superfície de rotação vão ser geodésicas quando quando a distância dos pontos dessa curva vai ser uma circunferência né quando o raio dessa circunferência for um ponto crítico ou seja vão ser no caso que a derivada zero é um ponto de máximo ou mínimo são os círculos ou os paralelos mais próximos ou os mais afastados da origem em particular se você escreve a esfera como uma superfície de rotação você conclui que dos paralelos o único que é de fato uma geodésica é o paralelo que está contido num plano que passa pelo centro da esfera né é o ponto onde é o paralelo com maior raio em relação ao eixo z tá bom então se você tem uma superfície que ela se afasta e se aproxima do eixo z e é de rotação os pontos de máximo e mínimo desse raio do círculo do paralelo gerado ali vão ser exatamente as curvas que são geodésicas tudo bem era essa a conta que eu fiz lá em 30 segundos no passado tá claro o exemplo é bom pra mostrar como você às vezes escrever o lagrangiano você consegue recuperar o símbolo de castófilo ou superfície ao longo de uma curva né então você ganha ganha jeitos rápidos de fazer contas legal aqui no nosso texto o exemplo seguinte eu acho que eu vou deixar como um exercício pra vocês que é calcular ou mostrar quem são as geodésicas das diversas esferas que a gente tem no L3 e da esfera redondinha euclediana no S3 é um resultado bem clássico e acho que dá pra vocês conseguirem fazer quer dizer quem são as geodésicas são as interseções da superfície com planos que passam pelo centro dessas esferas tá bom? a intuição geométrica é muito clara nesse sentido quer dizer você vai precisar que o teu vetor alfa duas linhas o vetor aceleração da curva seja normal a superfície e a condição pra essas superfícies o vetor normal a superfície é o próprio vetor posição então o que você vai verificar é que as curvas que são as interseções da superfície dessas esferas com planos que passam pelo centro dessa superfície são exatamente curvas onde o alfa duas linhas é um múltiplo do alfa em cada ponto t alfa duas linhas de t é um múltiplo de alfa de t pra todo ponto da curva uma caracterização das geodésicas das esferas no R3 e no L3 é exatamente essa tá bom e só que tomar um cuidado né que as vezes a interseção pode dar vazia mas se você pega por exemplo o hiperboloide de duas folhas ele não corta nenhum plano que seja de tipo tempo ou tipo luz desculpa de tipo espaço ou tipo luz né ele só corta a superfície em planos que são planos de tipo tempo tá bom e aí você vai obter uma uma curva em cima do hiperboloide vai ter uma cara de uma hipérbole e essas vão ser exatamente as geodésicas no no espaço perbólico no H2 né tanto no na componente com Z positivo quanto na componente com Z negativo tá em seguida lá no texto a gente tem uma generalização do do conceito de superfície de rotação que são as parametrizações de Clerot para uma superfície quer dizer a gente vai dizer que uma parametrização é uma parametrização de Clerot se os coeficientes das formas fundamentais dependem somente de uma das variáveis e o F é sempre zero ou seja a parametrização é ortogonal o XU é ortogonal o XV e os coeficientes da primeira forma o E e o G dependem ou só da variável U ou só da variável V e aí a gente faz algumas contas observa umas coisas geométricas eu acho que é uma coisa interessante vocês conseguem acompanhar tranquilamente é um pedido de leitura para vocês independente tá bom beleza então tá vamos tentar avançar por umas outras coisas agora pode pegar vou pegar material aqui para estudar sempre pode é livre então o que a gente quer fazer tem uma coisa duas coisas que estão muito prontas para a gente fazer agora uma que eu fiquei devendo e a outra que a gente vai falar agora a primeira coisa que eu fiquei devendo é o teorema egregion de Gauss mostrar que a curvatura gaussiana é uma coisa que apesar de na sua fórmula que a gente apresentou depender somente dos coeficientes da primeira e da segunda forma fundamental a gente consegue mostrar que na verdade isso depende só dos coeficientes da primeira forma fundamental e das suas derivadas ou seja a curvatura gaussiana é uma coisa intrínseca superfície no sentido de que ser intrínseca quer dizer que é um objeto que é invariante por isometrias então duas superfícies que são localmente isométricas sempre vão ter a mesma curvatura gaussiana mesmo que as suas imagens no espaço ambiente no R3 nisso sejam diferentes a gente viu o plano e o cilindro são duas superfícies bem diferentes né e geometricamente e vimos que elas são localmente isométricas e as suas curvaturas gaussianas são ambas nulas iguais em todos os pontos não é uma coincidência tá bom o fato delas serem isométricas entre si garante que elas vão ter a mesma curvatura gaussiana e isso segue desse teorema que é o teorema egrégio de gauss a outra coisa é a gente tentar imitar o resultado que a gente tem pra curvas né como é que era o resultado que a gente tinha pra curvas no plano e curvas no espaço pra curvas no espaço a coisa funcionava assim a gente tinha dois objetos geométricos pelo menos pras curvas admissíveis né quais eram os objetos geométricos que determinavam completamente a curva a menos de uma isometria do ambiente né uma mudança de base do R3Ni era uma curvatura e a torção né então se eu conto pra você quem são curvatura e a torção de uma curva ela está unicamente determinada a menos de um movimento rígido do ambiente o que que quer dizer isso dados curvatura e torção se num ponto eu escolho um referencial ortonormal positivo e digo o primeiro vetor desse referencial é o T o segundo é o N e o terceiro é o B então eu determino dados curvatura e torção esse referencial está definido e unicamente determinado portanto eu consigo recuperar a curva alfa a partir disso né se você tem o campo T bem definido a alfa é a integral desse cara tá e aí a gente faz a pergunta natural para superfícies né quais são os objetos geométricos que eu preciso fornecer para uma superfície para que eu consiga recuperá-la a menos de um movimento rígido do ambiente a gente tem obviamente dois objetos né a gente tem a curvatura média e a curvatura gaussiana a pergunta natural é será que dar essas duas curvaturas determinam a superfície a menos de determinam a superfície a menos de um movimento rígido do r3 ni essa é uma pergunta agora o que que a gente sabe para conhecer a curvatura gaussiana e a curvatura média a gente viu que só a curvatura gaussiana não dá certo né se eu te dou curvatura gaussiana igual a zero tem duas superfícies que não são invariantes uma não é obtida da outra a partir do movimento rígido por exemplo o plano e o cilindro não tem o movimento rígido do r3 que transforma um plano no cilindro então só fornecer a curvatura gaussiana não dá certo só fornecer a curvatura média a gente viu também que não dá certo né a gente tem duas superfícies o catenoide e o helicoide ambos são superfícies mínimas e olhando pra cara das duas você se convence que não tem um movimento rígido do r3 que leva uma na outra tá então a pergunta é só uma das curvaturas não dá certo só a outra não dá certo será que as duas dão certo então pode ser e um jeito de olhar pra isso é pensar no seguinte o que que dada uma parametrização da superfície o que que determina a curvatura gaussiana e a curvatura média são exatamente os coeficientes da primeira e da segunda forma fundamentais né então a gente vai tentar formular um teorema dizendo olha dados coeficientes da primeira forma fundamental e da segunda forma fundamental existe uma superfície que quando eu calculo os coeficientes da primeira forma dadas funções exão efão g exão existe uma superfície tal que exão f1 e g exão sejam os coeficientes da primeira forma e as minúsculas sejam os coeficientes da segunda forma depende tá a gente tem nem sempre isso vai acontecer então o que a gente vai construir um sistema de equações que me permite garantir alguma compatibilidade entre essas funções para que elas sejam de fato coeficientes de primeira e segunda forma de alguma função de alguma superfície no caso oi fala nesse sentido imagino que você peça condições por exemplo que o exão de exão é igual a não pode ser igual a f exão ao quadrado para que não seja a divisão e essa é a primeira sem dúvida essa é uma condição porque se acontecer isso você tem que a métrica degenerou você vai ter o determinante da matriz de coeficientes da primeira forma fundamental nulo e portanto a métrica fica degenerada naquele ponto então isso com certeza é uma coisa obrigatória mas a gente vai precisar de relações entre as derivadas de todos esses coeficientes eles vão precisar conversar entre si é uma condição que se faz necessária aqui e não se fazia necessária no caso de curvas porque curvas eu tinha que capital eram funções que dependiam de uma única variável então era um sistema de equações ordinárias era um sistema de Edo's aqui as nossas variáveis as nossas funções que são candidatos a coeficientes das formas fundamentais da superfície são funções a duas variáveis então nesse momento quando eu tento escrever uma coisa desse tipo a gente vai ter que lidar com um sistema de EDPs e quem já mexeu um pouquinho com essas coisas sabe que muda muito né teoremas de existência e unicidade não são tão simples quanto os que você tem para Edo's e tudo mais então para para a gente lidar com esses sistemas de EDPs tem um resultado que é muito muito famoso muito clássico que garante esse tipo de coisa que é o que a gente chama de teorema de Frobenius tá eu vou escrever uma versão dele para funções tomando valores em R mas ele pode ser escrito em diversas outras maneiras né como campos de vetores por exemplo dá para fazer um enunciado do teorema de Frobenius em termos de campos de vetores dá para fazer um enunciado do teorema de Frobenius em termos de núcleo de formas diferenciais tem várias versões aqui faz algum sentido para a gente nesse momento é essa para funções de Rn em R né eu vou dar condições que os coeficientes vão pensar assim os coeficientes de uma certa EDP tem que satisfazer para que eu tenha existência em cidade aí obviamente como é um teorema de equações parciais no curso de equações parciais vocês vão fazer no ano que vem eu vou omitir a demonstração a demonstração desse fato está em vários livros né o lugar onde está feito no contexto de variedades por exemplo é no no classicão que é um livro que não é muito fácil de ler mas no curso de variedades você vai ler tranquilamente e bom eu vou escrever o enunciado aqui para quem já viu alguma coisinha de colchete de Lee entre campos de vetores e variedades o enunciado que está lá no Warner esse livro clássico famosão é o Frank Warner né você vai reconhecer esse teorema lá tá bom então vamos colocar o enunciado dele aqui é uma coisa um pouco longa mas a gente vai precisar dele no nosso contexto aqui bom então o teorema de Frobenius ele diz o seguinte pega uma coleção de funções chamada de F maiúsculo F índice I J funções de R N mais N tomando valores em R funções de classe C2 né e aí o I vai ser o índice das N primeiras coordenadas e J das M últimas coordenadas né então I vai de 1 até N J vai de 1 até N e eu vou pedir que elas satisfaçam as seguintes equações vou pedir que a derivada parcial da F e J em relação a XK mais a soma em L de 1 até N da Del F e J Del Y L aqui vamos botar assim M mais N ou escrever direito vai ficar como está no texto M mais N esse cara aqui é onde o Y passeia né eu vou escrever isso aqui vezes F KL isso é igual a Del F I K Del X J mais a soma para L indo de 1 até N Del F I K Del Y L Vezes F J L O L é a variável da soma eu vou pedir que isso valha para todos I J e K que façam sentido então para todo I indo de 1 até N todo J isso aqui é um J todo J indo de 1 até N e o K está na segunda componente sempre então K vai de nesse termo aqui K vai de 1 até N e aqui K vai de 1 até N então tem uma amarra entre as primeiras e segundas coordenadas de maneira assim para quem já viu um pouco da do colchete de Li aí tem coisas derivadas com variantes e tudo mais você tem uma operação que é o colchete de Li entre campos de vetores numa superfície por exemplo e você pode definir isso como sendo a derivada de Y em relação a X menos a derivada de X em relação a Y dá para escrever em termos das conexões se a tua variedade tem uma conexão métrica ali o ponto todo é que o teorema de Frobenius que você vê no Warner diz que se esse objeto que é uma coisa que intuitivamente tem a ver com as segundas derivadas se ele for um elemento que se escreve como combinação linear de XY pensa que XY são campos tangentes então tem a ver com a primeira derivada da parametrização eu estou olhando a derivada de um campo em relação ao outro então mais ou menos são segundas derivadas então se essas segundas derivadas elas se escrevem como combinação linear das primeiras derivadas que é o que a gente está vendo aqui se eu tenho que as segundas passa esse cara para o lado vou ter uma diferença e esse aqui uma outra diferença então se eu escrevo as derivadas de F como combinações lineares dos próprios valores de F e derivadas em outras variáveis então eu consigo solução para um certo sistema de equações e derivadas parciais e aqui na linguagem lá do Warner se você tem campos de vetores tangentes de modo que eles satisfazem essa equação você tem uma subvariedade reciprocamente se você pensa assim eu te dou uma distribuição o que é uma distribuição em cada ponto do espaço em cada ponto da tua variedade ambiente eu penduro em cada ponto uma coleção de k campos de vetores vamos pensar estou no R3 e em cada ponto eu te dou em cada ponto do R3 eu te dou dois campos de vetores linearmente independentes a pergunta que se faz é a seguinte qual a condição que esses campos tem que satisfazer para garantir que existe uma superfície que passa por esses pontos e tem como plano tangente o plano gerado por esses dois campos em cada ponto então é uma coisa que meio assim cada ponto do espaço eu te dou dois vetores ali quero construir a superfície que passa por esses pontos e que em cada um dos pontos o plano tangente é o plano gerado por esses dois caras é um vai se escrever como um sistema de EDP se você olhar isso no R3 o sistema a condição necessária para que você tenha uma condição suficiente para que você tenha a solução do problema é que essas equações aqui sejam satisfeitas enquanto que se você está com uma variável só não tem problema se em cada ponto eu penduro um vetor eu sempre estou capaz de encontrar uma curva que passa por esses pontos e tem aquele vetor como vetor tangente então no caso de uma variável sempre existe o que a gente chama de subvariedade integral ou seja o que é a subvariedade integral no caso a curva integral é a curva que em cada ponto tem como vetor tangente ou como reta tangente a reta dada por um campo prefixado para superfícies isso nem sempre é verdade e a condição que garante que é sempre verdade é uma coisa desse tipo aqui o que equivale a dizer que o colchete de li dos campos é involutivo integrava tá bom? uma distribuição involutiva vai ser sempre integrava mas isso é são cenas de um próximo capítulo a gente vai admitir esse teorema aqui né então eu tô pegando uma coleção de funções que formalmente satisfazem essa relação entre as suas derivadas parciais e aí se você escreve x como o vetor com as m primeiras componentes e y o vetor com as n últimas componentes e são dados dois pontos né ou um par a b no rm mais n um a no rm e b em rn então o problema consiste em um seguinte determine funções y1 até yn tais que a derivada de del yi com relação a del xj melhor escrever aqui del yj del xi seja igual a f índice ij de xy satisfazendo que y calculada no ponto a é o número b tem solução única bom então é um teorema de existência de unicidade para edps um sistema de edps né em solução única em uma vizinhança de a está claro o que que é um enunciado professor oi só uma pergunta na naquela equação que que as funções f j tem que satisfazer o do lado direito da igualdade a primeira derivada o índice de x está embaixo e é o único onde isso acontece o resto todos os índices estão em cima tem algum motivo para ser assim ou é onde ah do lado direito aqui não não bobagem o j está em cima aqui obrigado mas tem alguma diferença entre estar em cima e embaixo não é uma diferença puramente psicológica tá eu posso até contar para você porque quando você vai escrever as coisas assim em linguagens de formas diferenciais por exemplo tem uns operadores que a gente chama de isomorfismos musicais levantar e abaixar índice então que eles trabalham muito com o conceito de dualidade né você tem um espaço vetorial tem um dual se for dimensão finita esses caras são isomorfos então por exemplo você pode se você tem uma base você escreve um vetor v assim então coordenadas a gente gosta de pôr o índice de coordenadas em cima e o índice de vetores embaixo tá então aqui por que que esses caras estão embaixo eu vou pensar que esses f e k estão ligados a campos de vetores e aqui a coordenada a jésima coordenada desse ponto aqui do do rm mais n tá bom então é só uma questão de anotação você bater o olho e já saber o que está acontecendo e te ajudar a errar menos mas você vê se você olhar no texto quando a gente no texto que a gente está seguindo no livro a equação das geodésicas tem uma coisa os índices estão em cima eu escrevi aqui com índice embaixo então pra gente essas duas coisas podem ter o mesmo significado não cria nenhuma complicação é a késima componente do vetor de funções que parametriza a curva aqui por exemplo não precisamos nos preocupar com isso tá bom ok obrigado então o ponto é esse quer dizer eu te dou o seguinte problema né descubra n funções cada uma delas dependendo n funções de rm em r tais que as derivadas parciais de cada uma dessas funções em relação a cada uma das variáveis é igual a uma coisa dada que depende de x e y né então a j a derivada na iésima componente da função yj é uma coisa que depende do valor da função no ponto do ponto e do valor da função no ponto então e eu te dou uma condição inicial quando que eu consigo encontrar soluções se essa equação aqui for satisfeita para todos i j e k que precisa então eu garanto que a solução existe e a única pelo menos é uma solução que existe e a única é de classe c2 numa vizinhança desse ponto esse é o teorema de Frobenius que é uma coisa sofisticada não é nada trivial a gente não vai demonstrar aqui mas a gente vai usar ele para garantir que sob certas condições se eu te dou seis funções separadas em dois grupinhos de três que vão ser os candidatos a primeira forma e candidatos a segunda forma fundamental da superfície então existe uma superfície que realiza essas funções como primeira e segunda forma fundamental dela a condição que vai precisar é exatamente uma condição desse tipo aqui tá bom a gente vai ter aqui tem que tomar um cuidado né quem que vai ser o f e j mas vai funcionar tá bom então vamos começar observando uma condições que toda superfície tem que satisfazer essas condições elas aparecem quando a gente considera terceiras derivadas né então se você pega uma parametrização suave você sabe que tem um termo de schwarz as derivadas mistas vão ser iguais né então por exemplo se você tem x de um aberto do r2 chegando numa superfície uma parametrização suave né irregular de m claro que eu vou pedir que essa superfície aqui seja não degenerável né vamos correr de superfícies de tipo luz então você sabe que todas as derivadas de terceira ordem né por exemplo se você pega o x u u e deriva em relação a v isso é por exemplo a mesma coisa que x u v derivado em relação a u você pega x v v e deriva em relação a u isso é a mesma coisa que pegar x u v e derivar em relação a v e de maneira análoga né basta classe c2 aplicação normal de gauss e também vai satisfazer uma certa simetria nas derivadas parciais né tudo bem então a gente pode pegar esse cara que é esse vetor aqui essa terceira derivada é um vetor do r3 tá certo eu posso escrever esse vetor do r3 como combinação linear do x u x v e do vetor normal superfície em cada ponto no ponto x de u v esse cara aqui mesma coisa eu posso escrever esse cara como x u combinação linear de x u x v e n esse cara como combinação linear de x u x v e n esse cara como combinação linear de x u x v e n esse também eu vou ter igualdade de vetores e vou ser obrigado a igualar esses coeficientes então se eu tenho uma superfície eu vou ter uma certa relação entre os coeficientes das segundas derivadas aqui e isso vai me dizer o que? vai me estabelecer uma relação entre os símbolos de cristófilo da superfície e aqui a mesma coisa se eu tenho essas derivadas a gente sabe que as derivadas da aplicação normal de Gauss vão estar ligadas com a segunda forma fundamental eu vou ter uma relação entre os coeficientes da segunda forma fundamental então o que acontece é exatamente isso a gente pode escrever isso aqui como uma proposição porque no fundo é uma conta longa mas que precisa ser feita em algum momento então vamos chamar essa proposição de equações de compatibilidade ou seja toda superfície parametrizada suave e regular que não seja degenerada tem que satisfazer obrigatoriamente essa coleção de equações porque a gente vai ver que a recíproca é verdade se eu te dou funções que satisfazem essas equações então existe uma superfície que tem essas funções como os caras que a gente quer então vamos escrever o enunciado disso enquanto isso vocês pensam se temos coragem ou não de ver a demonstração desse fato então pega m contida em r3n uma superfície regular e não degenerada e pega x com uma parametrização desse cara bom então eu tenho uma coleção de quatro equações aqui para começar e depois mais duas a gente tem que se você chamar de eu vou usar a notação de sempre e f1 g para a primeira forma símbolos de cristófilo e f1 g para a segunda forma então a gente tem que e vezes a curvatura gaussiana da superfície vai se escrever como sendo isso aqui ninguém sabe de corta gama 1 1 derivado em relação a v menos quer dizer quando eu fiz o gd eu fiquei com medo eu falei melhor decorar né mais gama tá aqui estou identificando gama 1 1 derivado em v é a segunda variável derivado em u aqui é a derivada na primeira variável do símbolo de cristófilo aqui mais tudo 1 depois 1 2 2 mais 1 2 tudo 2 menos vou ficar escrevendo isso aqui até amanhã né é gama 1 2 1 gama 1 1 2 menos gama 1 2 2 gama 2 1 2 1 2 2 gama 2 1 2 tá essa é a primeira equação a gente tem a segunda equação essas quatro que eu vou escrever aqui são chamadas equações de Gauss e isso aqui se você acreditar você já viu uma está na cara aqui uma demonstração para o teorema egregium de Gauss né todo mundo se convence disso então eu vou escrevendo as equações se alguém não viu porque que isso prova o teorema egregium avisa aí que a gente comenta menos mais gama 1 2 2 gama 1 2 1 menos gama 1 1 2 gama 2 2 2 1 aí tem outra que tem do lado esquerdo F vezes K também que é uma simétrica dessa né a gama 1 2 2 2 V menos o que é que é que é que é que é K aonde essa aqui que eu estou escrevendo agora isso não é F mesmo é FK de novo é FK de novo são duas equações que o lado esquerdo é o mesmo sai de uma certa simetria que a gente tem e depois ainda vai ter a quarta equação que é o GK aqui tá bom gama 2 2 2 1 mais gama 1 2 1 gama 1 2 2 não sei se você percebe que ela é bem simétrica a de cima né gama 2 2 1 ela é assim eu estou escrevendo por exemplo esses termos aqui são iguais né mas é importante observar que esses dois caras aqui se relacionam né então na prática essas duas equações eu poderia comparar só esses dois primeiros termos aqui do lado direito da equação mas é importante ver que eles aparecem ligados com a curvatura gaussiana também e aí aí sim a gente tem um outro termo que é um pouco maior comparável com esse aqui né então a gente vai ter gama 2 2 1 1 mais gama 1 2 1 v elas são super assim é meio fácil de decorar isso mnemonicamente mas sei lá se alguém quer fazer isso né 2 2 1 gama 1 1 1 1 mais 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 mesmo aqui esse cara é o 2 1 vai menos gama 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 4 4 5 4 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 18 20 11 12 11 12 12 12 13 20 24 24 F1, a gama, 1, 2, 2, menos gama, 1, 1, 1, 1, mais, menos, gama, 1, 1, 1, 2. E a outra é FV, menos GU, que a gente vai escrever como sendo E. Gama, 2, 2, 1, mais F1, gama, 2, 2, 2, menos gama, 1, 2, 1, mais, menos de novo, g, gama, 1, 2, 2. E essas aqui são chamadas equações de Maynard e Kodácea, tá bom? Kodácea e Maynard, né? Você pode voltar rápido. Eu vou voltar, deixa eu só terminar de escrever aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Tá aqui. Fala, Eduardo. É, a observação do Gabriel é essa mesmo, né? A gente tem essas duas equações aí de graça. Elas se repetem justamente porque você tem uma simetria na matriz da primeira forma fundamental e também na matriz da segunda forma, né? Então, é uma lista horrível de equações, né? Mas o que a gente está mostrando é o seguinte. Por exemplo, se a tua superfície é uma superfície regular e não degenerada, é garantia de que o E e o G são não nulos. Então, a primeira equação dessas equações de Gauss permite escrever, por exemplo, o K em função de quem? Dos símbolos de Cristófilo e suas derivadas em relação aos parâmetros U e V e o Ezinho, o Ezão, né? Ou seja, e a gente viu duas aulas atrás que os símbolos de Cristófilo dependem somente do quê? Dos coeficientes da primeira forma fundamental. Então, essa primeira equação de Gauss, se você tiver coragem e abrir tudo isso aqui, você tem uma fórmula do tipo K igual a uma coisa que depende só de Ezão, Fão e Gzão e as suas derivadas em relação ao U e V, né? Isso mostra que a curvatura gaussiana depende somente da métrica ou da primeira forma fundamental da superfície e aí a gente sabe que duas superfícies que são localmente isométricas vão ter a primeira forma fundamental coincidindo e, portanto, a mesma curvatura gaussiana. Essa não é a demonstração do Gauss para o Teorema Egrénio de Gauss, mas está aqui. E o outro comentário que é interessante, quer dizer, esse tipo de equação de compatibilidade a gente escreveu para superfícies no R3, mas você tem análogos a eles em... para subvariedades de uma variedade com qualquer dimensão da variedade pequena e da dimensão do ambiente, né? Só que aí você vai ter algumas equações a mais, né? Você tem... Porque aqui, como a co-dimensão é 1, uma das equações que aparece no caso geral fica trivialmente satisfeita. Então, você vai ter lá três equações. A vantagem da teoria mais geral é que você escreve todas essas equações numa linha só em termos de tensores de curvatura e conexão de Levit-Vita das variedades ambiente e da subvariedade, né? Então, ela fica muito mais simples, mas do outro lado aqui a gente vê ela expressa praticamente em coordenadas. Dada uma parametrização, eu tenho todos esses elementos. Então, o que a gente tem é que toda a superfície regular satisfaz essas quatro equações e também essas duas outras equações, que são as equações de Codazzi e Maynard, que estão mais ligadas com as... quantidades geométricas vinculadas ao vetor normal, né? Os coeficientes da segunda forma fundamental dependem das derivadas do campo normal, superfície, e os símbolos de Cristófio e os coeficientes da primeira forma fundamental estão ligados a coisas tangentes. Então, é um par de equações que diz o que precisa acontecer, ou melhor, que toda a superfície verifica. A pergunta natural é, se eu te dou campos de vetores que tenham, como em cada ponto, né? Em cada ponto eu te dou um par de vetores ali. E aí eu sei que eu tenho o E, que seria o comprimento do primeiro vetor, o G o comprimento do segundo, vai ser o produto escalar do primeiro e do segundo. te dou um campo normal, de modo tal que, para esse referencial, se eu pensar que ele é um XU, XV, N, existe a superfície, de fato, que realiza esses campos, como de modo que um deles seja o DELX, DELU, outro DELX, DELV e outro vetor normal? A resposta é sim, né? Então, esse teorema, ele diz as condições, que essas condições são necessárias, e o que a gente vai fazer daqui a pouco é obter condições que sejam suficientes para garantir a existência de uma certa superfície que realize aquelas funções dadas como primeira, coeficientes da primeira e segunda forma fundamental dela. Tá certo, Eduardo? Você pediu para eu voltar? Você queria observar alguma coisa? Eu falei um monte aqui. Não, não, você já explicou o que eu estava querendo. Era o teorema egrédio, né? Isso. Tá? Então, a primeira equação demonstra ele assim, uma vez que você acredita nesse resultado, demonstrar o teorema egrédio de Gauss e saber que você pode passar o E dividindo aqui, né? Mas não. E pode porque eu estou com uma superfície não degenerada. Tá bom? Então, olha, para demonstrar isso, eu vou contar para vocês mais ou menos a ideia, tá? Eu não vou fazer, acho que não vai tornar ninguém o matemático melhor eu fazer essa conta aqui agora, mas certamente vai tornar você o matemático melhor sentar e tentar fazer essa conta sozinho, né? Então, por exemplo, se você pega o X, U, U, lembra que eu tinha observado lá no começo? Esse cara, deriva em relação a V, esse cidadão, a gente pode escrever como, né? quem é o X, U, U, X, U, U, é a equação com símbolos de Christophel, né? Aqui eu vou pôr um K, X, K, caindo de 1 até 2, né? Nada de muito fantástico aqui, mais a componente normal, que é o quê? O tipo causal do vetor normal, vezes o coeficiente da segunda forma fundamental, calculado em N, vou derivar isso aqui em V, né? Então, o que vai acontecer aqui? O V corresponde ao 2, aqui, né? Então, o que você vai fazer? Você vai derivar, abrir tudo isso, vai obter uma forma onde vão aparecer as derivadas dos símbolos de Christophel na frente do componente X, K, mais o símbolo de Christophel, vezes o X, K, V, e o X, K, V, você vai escrever como um símbolo de Christophel, né? O X, K, V, o que ele é? Lembrando que o V a gente está associando com a segunda variável, esse cara você vai escrever como a soma em L, se você quiser, de 1 até 2, gama K2, L, X, L. Tá bom? Depois você ajeita índices, eu vou ter, escrever tudo isso aqui, reagrupar em componentes tangentes e normais, vou escrever o X, o V, o que a gente sabe que é igual a esse, né? E o que é esse cara aqui? K indo de 1 até 2, o gama 1, 2, K, X, K, mais o Y, M, H, 1, 2, na direção do vetor normal, e vou derivar isso aqui em relação a U. Tá bom? E aí o que vai acontecer? Vou derivar tudo isso aqui, vai ter as derivadas desse cara em relação a 1, vai ter esse cara vezes a segunda derivada, o X, K, 1, eu vou trocar esse cara aqui por 1, vou escrever aqui, vou ter as componentes das derivadas da segunda forma na direção normal, vezes o vetor normal, mais a derivada do normal, e a gente sabe que o NV é o del N bola X del V, o que é isso? É a diferencial da N calculada no vetor XV, e a gente sabe que esse cara é um cara tangente, então vou escrever ele em termos de XU e XV, então vou ter componentes, vou ter uma componente, aqui, vai me produzir uma componente normal, que é quem? A derivada desse cara em V vezes o vetor normal, mais uma componente tangente, que é a segunda forma, vezes esse cara aqui. Então vou ter, de um lado, componentes tangentes e normais aqui, do outro lado, componentes tangentes e normais aqui, vou igualar as duas e comparar coeficientes. Quando você escreve isso, a igualdade entre os coeficientes tangentes vai me produzir algumas dessas equações, a igualdade entre os coeficientes normais aqui vai produzir uma dessas duas equações. Aí você faz o quê? Você pega essa outra igualdade, apela para a mesma estratégia e vai obter mais equações na componente tangencial, produzindo as outras duas equações de Gauss e na componente normal, produzindo a outra das equações de Kodaz e Maynard. Tá bom? Acho que não precisa fazer, nas notas, isso está, no livro está escrito bem direitinho, acho que a gente consegue, vocês conseguem acompanhar tranquilamente. então, vou escrever de maneira bem informal aqui, abre tudo, compare a componentes tangentes e normais de cada lado, de cada lado, tá bom? Isso, dá para deixar assim? Vocês conseguem, acho que, bom, consegue fazer essa compra, né? É uma, alguma trabalheira, né? mas funciona bem. Tranquilo, né? Então, com base nisso, quer dizer, tem um exercício, quer dizer, essa é uma demonstração do Teorema Egrédio, tá bom? Exercício de fé, não Henrique, você não deve acreditar em mim, não, cara. Eu sempre falo tudo errado, e você decide se essa frase é verdadeiramente, tá? O que que acontece? Não, faz a conta isso, pega um momento que você está lá meio triste, assim, e tal, pega, faz essa conta, você fala, bom, ou fica triste de vez, ou fica feliz de ver que o negócio dá certo, e é bacana, né? Então, o lance todo é esse, né? A gente tem essas equações que toda superfície dentro do R3 insatisfaz, e como eu tinha dito, se generaliza isso para a dimensão mais alta, né? Toda imersão de uma variedade dentro de outra, obviamente, com dimensão maior, tem que satisfazer equações de compatibilidade desse tipo, que a gente chama exatamente de equações de Gauss, Codazzi e Moinard e equação de Hitch, essa terceira equação de Hitch, ela, no caso de superfícies em R3, ela é sempre satisfeita, né? Na verdade, se você tem co-dimensão 1, uma coisa de dimensão 3 dentro de uma superfície, de uma variedade de dimensão 4, essa equação de Hitch, ela fica automaticamente satisfeita, tem versões dela especiais, quando o teu ambiente, onde a imagem da imersão é uma variedade de curvatura constante, né? Por exemplo, R3, se define uma coisa que é curvatura de variedade, o R3 é uma variedade de curvatura zero, a esfera de dimensão 3 é uma variedade de curvatura constante positiva, 1, se você quiser, espaço perbólico menos 1, então, nesses espaços onde a curvatura do ambiente é constante, aquelas equações, elas se simplificam bastante e ficam com uma cara parecida com essa onde você não precisa, não escreve explicitamente os símbolos de Christophel, né? Que vão ser, na analogia com a teoria de conexões, os símbolos de Christophel são os coeficientes da derivada covalente quando você escreve como combinação linear dos campos tangentes da superfície. Mas, isso é, eu vou tentar falar dessas coisas no, no panorama de matemática, deve ser num dia desses aí, não é preciso até preparar as coisas para falar para vocês, para quem for, né? Tá bom? Então, a gente tem essas expressões e elas dão, além do termo egregium de Gauss, tem um exercício no livro que dá uma demonstração do termo egregium sem passar pelos símbolos de Christophel, né? Que é uma coisa que é interessante também. e você tem fórmulas para curvatura gaussiana em situações especiais, né? Por exemplo, quando a tua parametrização é uma parametrização ortogonal, o que é uma parametrização ortogonal? Quando f é zero e, portanto, é óbvio que você não vai usar essa equação para tirar a fórmula da equação, da curvatura gaussiana, mas você vai ter uma relação entre os símbolos de Christophel e suas derivadas que jogando nas outras te ajudam, né? Então, vamos lá. O resultado que é basicamente uma conta mesmo, né? Você tem, como sempre, uma superfície regular não degenerada, uma parametrização ortogonal. Então, se x de u em x de u é ortogonal, ou seja, o coeficiente do meio da primeira forma fundamental é identicamente nulo, então, é fácil de calcular a curvatura gaussiana, né? em cima, ao longo dessa parametrização, k bola x, você vai escrever como sendo menos 1 sobre... Se você está no R3, esse módulo aqui não precisa porque e e g são quantidades naturalmente positivas e esses epsons que vão aparecer aqui também são sempre iguais a 1, né? Então, e y1, e yu é o tipo causal do vetor xu na tua parametrização, o yv também, o tipo causal do vetor v, isso aqui vai dar um módulo de g. Mais um parêntese aqui, deriva esse cara em relação a 1 dividido pela raiz do módulo de sem derivar tudo isso aqui derivado em relação a 1 mais o yv raiz do módulo de e derivado em relação a v sobre raiz do módulo de g tudo isso derivado em relação a v agora. Bom, então, são fórmulas que se simplificam bastante, tem uma carinha bem simétrica e fácil de decorar e, às vezes, você encontra de uma maneira mais simples que é menos sair de uma para a outra é fazer a conta aqui, abrir essas raízes todas menos yu yuv sobre duas vezes a raiz do módulo e g de onde vem esse 2 da derivada da raiz aqui, né? Tudo isso vezes g índice u sobre a raiz de módulo de e g tudo isso aqui derivado em relação a 1 mais ev sobre a raiz do módulo de e g tudo isso derivado em relação a v tá bom? Então, é um exercício que é basicamente uma continha ou contona tá bom? Você põe f igual a zero e calcula joga nessas equações e vai vendo o que que sai dá certo tá? Então, a gente tem isso e vamos tentar enunciar a gente tem 20 minutos eu não sei se eu vou conseguir fazer a demonstração desse teorema tá? Mas, vamos tentar enunciar o que seria uma certa recíproca desse teorema, né? Vamos dizer, seria o teorema fundamental das superfícies no R3N tá bom? A título de curiosidade também uma mensagem não colou aviso de e-mail chegando tem umas fórmulas pra curvatura gaussiana quando você tem parametrizações onde o E e o G são iguais isso tá no exercício aqui do livro eu acho que é uma coisa interessante deixa eu pegar o enunciado direitinho aqui, né? Eu vou colocar como uma proposição que também é um exercício tranquilo, né? Proposição se você tem uma parametrização que é o que a gente chama de uma parametrização isotérmica o nome já sugere muito o que isso quer dizer se acontece o seguinte não só o F é zero como E e G são um tem o mesmo módulo, né? Ou seja se você pensar no caso euclidiano os vetores tangentes canônicos da parametrização tem ambos o mesmo tamanho e o F é zero ou seja são eu não garanto que x ou x é uma base ortonormal mas ela é uma base ortogonal com os vetores com o mesmo comprimento se você chamar isso de isogonal ou qualquer coisa assim está valendo também, né? E aqui a gente quer que lambda é uma função de U em R suave, né? Então se você tem isso caso em que o E e o G são iguais se aplica essa fórmula aqui de cima de graça e conclui que k bola x vai ser exatamente menos o laplaciano do log de lambda sobre lambda ao quadrado e se for tipo espaço, né? E e se a M for de tipo tempo não é exatamente esse o laplaciano que a gente chama de dalembertiano a k bola x vai ser menos aí eu preciso botar o tipo causal do o epsilon nesse caso aqui o epsilon u e o e o yv são iguais então posso por qualquer um dos tipos causais aqui quer dizer não se ela for de tipo tempo um é tipo tempo outro é tipo espaço então aí depende de qual dos dois casos é o positivo ou negativo aqui você vai pôr o cara que tem sinal, né? o dalembertiano do log de lambda sobre lambda ao quadrado tá bom? o que que é o laplaciano que se a M for de tipo tem? tá bom? é o laplaciano da F todo mundo conhece o dalembertiano talvez não, né? o laplaciano de uma função é a soma das segundas derivadas e o dalembertiano que é o operador de onda, né? o dalembertiano da F é o F o U menos FVV e aí você tem que tomar cuidado com o sinal das coisas, né? trocar as coordenadas aqui faz muita diferença então você começa a ver aqui alguma alguma interação entre a geometria e o estudo por exemplo de funções harmônicas né? funções harmônicas definidas no plano que a gente sabe que são se o domínio for simplesmente conexo são sempre parte real ou parte imaginária de funções analíticas e aí você começa já a enveredar pelo caminho da interação entre variáveis complexas e superfícies de dimensão 2 tô olhando aqui dentro do R3M tá bom? então resolver por exemplo se o log for uma log de de lambda for uma função harmônica você sabe que essa curvatura gaussiana é zero e aí ela é localmente isométrica ao plano e tudo mais, né? então é uma conta esse aqui acho que dá pra fazer vamos tentar enunciar esse teorema de Bonnet que a gente chama não é o Gauss-Bonnet o Gauss-Bonnet eu vou tentar fazer depois é uma outra coisa mas o teorema de Bonnet é sobre a existência de superfícies uma vez que você prescreve funções que vão querer ser a primeira e a segunda forma fundamental dessa superfície né? esse é o teorema de Bonnet a gente pega o um aberto no R2 vou pegar funções G e J e H e J de U em R com algumas hipóteses né? parece que G e J é igual a G J I bom funções sempre funções suaves né? H e J é igual a H J I e que satisfaçam as equações de Gauss aí você pode fazer uma pergunta aqui que é perfeitamente plausível né? Gauss Reynard de Codazzi bom mas como é que é essa história aí né? o que é isso aqui satisfazer? bom como é que é isso? a gente tem as equações de Gauss todas elas aqui por exemplo esse cara aqui é o G11 G11 G12 G21 igual G22 e aí tem esses caras o que esses caras tem a ver com aqueles G e J então eu vou pegar e vou definir dadas essas funções G e J eu sei calcular suas derivadas eu consigo definir formalmente essa é que é a ideia eu defino formalmente o que que seriam símbolos de Cristófelo para essas funções G e J dados então a gente tem aquela fórmula que não estava boa na aula anterior né? como é que é? a gente tem aqui eu estou querendo dizer isso Gama e J K vai ser o que? deixa eu colar a fórmula aqui de novo e mas sem o erro né? deixa eu achar isso aqui em algum lugar aqui soma para R indo de 1 até 2 mais do G então meio aqui meio do GKR vezes DEL G e K DEL OJ mais DEL G JK DEL OJ 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 então dadas essas funções eu crio esses símbolos de Cristófelo e vou pedir que esses símbolos de Cristófelo junto com essas funções G e J e essas funções H e J satisfaçam formalmente todas essas que só envolvem as G e os símbolos de Cristófelo e essas aqui que vão fazer esse cara aqui é o H11 H12 H22 vou pedir que elas satisfaçam também essas equações então eu estou te dando formalmente uma coleção de quantas aqui eu tenho 3 aqui eu tenho 3 de verdade então eu estou te dando 6 funções que formalmente satisfazem as equações quando eu defino os símbolos de Cristófelo desse jeito então a pergunta é essa dadas essas funções eu crio símbolos de Cristófelo existe uma superfície que tenha esses símbolos de Cristófelo aqui como símbolos de Cristófelo dela de verdade e aí consequentemente vai ser dada se eu te dou os símbolos de Cristófelo eu estou dando a curvatura gaussiana e se eu te dou as segundas formas fundamentais e a primeira eu estou te dando a curvatura média então dadas essas funções eu construo formalmente o que seria a curvatura gaussiana e o que seria a curvatura média estou perguntando existe uma superfície que tem essa função aqui como curvatura gaussiana e essa função aqui como curvatura média o que a gente vai dizer é que se essas funções satisfazem formalmente as equações de Marinard de Codazzi a resposta é magicamente sim né então pega esses caras e aí eu vou anotar tudo aqui né se você pega se eu te dou um ponto o 0V0 em 1 um ponto P0 em R3 aqui para ser R3 1 é uma base x u0 xv0 que está fazendo o papel da base condição inicial no teorema de Frenet né n0 uma base de R3 que eu vou querer que seja positiva claro tal que um monte de coisas acontece né eu vou querer que o g ij no ponto o 0V0 empata com o produto interno x ah não vou escrever i0 x j0 espero que a notação não esteja muito confusa né o g11 vai ser no ponto 0V0 vai ser o produto interno desse vetor com ele mesmo o g22 é o produto interno desse vetor com ele mesmo e vou querer também que esse cara aqui n0 é normal a x dividir por 0 x dividir por 0 então não precisa ser positiva né se a base for negativa você troca o n0 por menos n0 a superfície está lá bonitinha é normal esses caras e unitária então é um enunciado um tanto longo desculpa e aí vamos pedir agora aquela condição que o Eduardo observou né primeira de todas se o determinante da matriz g e j é diferente de 0 em u e tem a sinal constante né isso é importante eu posso querer ter a superfície de tipo tempo né a gente sabe que no r3 esse determinante é sempre positivo se eu estou com uma superfície de tipo tempo não necessariamente então é sinal constante igual a menos 1 elevado a ni vezes o y do n0 né que é o que eu vou querer que seja o tipo causal da superfície né então existem aberto v do r2 com 0v0 em v e uma parametrização regular injetora x que sai de v e chega no r3 ni né portanto uma superfície r3 ni e uma aplicação de gauss n n bola x também de v em r3 ni definida no conjunto imagem da parametrização x tais que tudo que você quer acontece né ou seja primeiro x de u0 v0 é o ponto p0 segundo a del x del ui no ponto u0 v0 é o cara que se escolheu lá o x i 0 o vetor normal a superfície no ponto p0 é o vetor n0 dado naquela base inicial e finalmente os coeficientes das formas fundamentais e de x são as funções dadas anteriormente né são g e j para a primeira forma fundamental restritas ao aberto v e h e j restritas ao aberto v do jeito que está né em particular bom o tipo causal da superfície que é o tipo causal do vetor normal vai ser o próprio e som de n0 né é o tipo causal do vetor n0 então você começa com n0 um vetor tipo espaço você vai ter uma superfície tipo tempo com coeficientes de primeira e segunda forma fundamentais dados daquela maneira e reciprocamente é o de outra maneira se o n0 é um vetor de tipo tempo você vai obter uma superfície de tipo espaço com esses coeficientes aqui tá bom note que isso aqui acerta a história né se esse cara aqui é um vetor de tipo tempo eu tô no r3 1 né no espaço de Lorentz isso aqui vai dar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vai dar 1 o determinante da gj é 1 portanto a matriz da métrica positiva definida superfície vai ser uma superfície de tipo espaço você começa você começa com um vetor aqui de tipo espaço esse cara vale 1 isso aqui vai dar menos 1 e portanto o det da métrica vai ser vai ter sinal não tô dizendo que o determinante da gj é constante mas o sinal é constante igual a menos 1 e portanto você vai ter uma superfície que todo plano tangente é um plano de tipo tempo superfície de tipo tempo tá a ideia da demonstração disso aqui é basicamente você escrever uma nova coleção de vetores né reduzir a ordem desse sistema onde você tem coisas aqui de segunda ordem esses derivados dos coeficientes da primeira segunda forma envolvem em princípio as segundas derivadas da x né a gente reduz a ordem e escreve as equações né por exemplo esse cara aqui ele é um vetor que quando eu derivá-lo em relação a uj eu vou escrever uma combinação no ponto uv né eu vou escrever uma combinação que vai aparecer o símbolo de Christoph o segundo da forma o vetor normal tudo mais e olhando pra ele o que você vai ver é que as condições de compatibilidade que precisam ser satisfeitas lá do teorema de Frobenius né que eu tô escrevendo os o eu chamo esse cara aqui de w ele vai ser o meu y lá no teorema de Frobenius né cadê Frobenius tá aqui né esse cara aqui então eu vou ter comparando coeficientes eu vou ter que a condição de compatibilidade essa aqui quando você escrever cada uma delas vai ser exatamente e não à toa as equações de Gauss e as equações de Maynard e Codazzi então o que eu vou ter como solução eu vou pedir pedir que essas funções que exista a superfície é pedir que essas funções g e j satisfaçam as condições de Maynard e Codazzi que eu tô pedindo por hipótese então o teorema de Frobenius vai garantir que existe uma solução e portanto eu vou conseguir encontrar uma parametrização a menos de condições iniciais dadas e aí a mesma coisa que a gente tem na teoria de curvas se você pega duas curvas que tem mesma curvatura e torção você sabe que elas diferem por um movimento rígido do ambiente aqui se você tem duas superfícies que tem a mesma primeira e segunda forma fundamentais elas vão te diferir por um movimento rígido do ambiente ou seja a composta de uma translação com uma aplicação ortogonal ou pseudo-ortogonal dependendo do ambiente que vai fazer o que? a translação vai deslocar essa superfície mudar o ponto P0 de lugar e a transformação ortogonal vai levar essa base que você escolheu pra uma superfície na base que você escolheu pra outra superfície naquele ponto P0 então se a primeira forma fundamental e a segunda forma fundamental coincidem a superfície eu como morador do ambiente R3 e vou enxergar a mesma superfície apenas numa outra posição e com outro ângulo de visão no ambiente tá claro isso? não sei se vale a pena a gente bom certamente agora não vale a pena porque a gente já estourou o tempo mas as ideias são essencialmente essas vocês conseguem tentar ler isso no texto e se sobrar alguma dúvida a gente discute na terça pode ser assim? por mim tudo bem legal então com isso a gente termina o kit básico que tava ali no livro né depois eu vou colocar uns exercícios a respeito disso pra vocês e vou nas próximas aulas a partir da semana que vem começar a falar de umas coisas que não estão aqui que seria teorema de Gauss-Bonet transporte paralelo tem um exercício de transporte paralelo na sessão de exercícios das geodésicas mas eu quero esmiuçar isso um pouquinho mais com vocês e começar a falar do que é uma conexão e como ela generaliza o que a gente viu e chamou aqui de derivada covalente tá bom? então deem uma olhada nisso e já comecem a trabalhar nos exercícios e pra não perder tempo eu vou colocar já o ambiente pra entrega dos exercícios da lista 3 tá bom? então pra quem tá assistindo pelos vídeos eu me despeço aqui agradeço quem tava presente na aula participou muito obrigado bom restinho de semana e bom fim de semana pra todos tem feriado na segunda mas a aula na terça segue normalmente tá bom? pessoal que quiser perguntar alguma coisa eu tô aqui disponível um pouquinho presencial virtual né? ou em tempo real então valeu gente abraço e tchau tchau e aí tchau 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 tchau